O Brasil é o quarto país mais desigual da América Latina. A distância entre o rico e o pobre no Brasil só não é pior do que a da Guatemala, Honduras e da Colômbia. Ao mesmo tempo, o Brasil exporta tecnologia de programas para combater a miséria e a desigualdade. O Brasil gasta 20 bilhões de reais por ano, ou seja, 0,46% do PIB e nada mais do que isso no programa Bolsa Família para enfrentar a desigualdade e a miséria absoluta. A presidenta Dilma Rousseff tem dito que país desenvolvido não tem miséria. Ela lançou o programa Brasil Sem Miséria. Em um ano, quase 700 mil famílias em situação miserável foram localizadas, cadastradas e incluídas no Bolsa Família. Cerca de 17 milhões de famílias fazem parte do Bolsa Família e, na média, o Bolsa Família paga 134 reais por mês. O Bolsa Família consegue distribuir renda. A miséria brasileira vai acabar até 2014, como pretende a presidenta Dilma. Eu vou conversar com esses assuntos com a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. É um prazer recebê-la de novo no nosso programa, ministra. Prazer é meu. A primeira pergunta seria com relação ao problema da desigualdade. O programa Bolsa Família atingiu essa dimensão e essa profundidade no governo do presidente Lula. Agora, a presidenta Dilma lançou o Brasil Sem Miséria, também o Brasil Carinhoso para Cuidar de Crianças de 0 a 6 anos. E eu lhe pergunto, já é possível medir o impacto desses programas na questão da desigualdade de renda no Brasil? Olha, eu acho que a grande novidade é a redução da desigualdade. Nós todos crescemos acostumados com essa ideia de que o Brasil era um país desigual. Quando medimos esse mesmo estudo das Nações Unidas, na década de 90, nós estávamos em último lugar. Exatamente. Então, nós conseguimos, nessa última década, reduzir muito a desigualdade. E essa é a grande novidade. Nós somos um dos países que mais reduziu a desigualdade. A renda dos 10% mais pobres no Brasil cresceu a quase 70%. A renda dos 10% mais ricos cresceu 10%. Então, todos tiveram uma renda melhorada. O Brasil todo cresceu, mas os mais pobres foram os que mais melhoraram. Nós crescemos, a renda dos mais pobres cresceram a taxas chinesas, a gente diz. As taxas de renda do Nordeste cresceram a taxas chinesas. Então, eu acho que a grande novidade é, estamos reduzindo, crescendo e reduzindo desigualdade. Isso nunca aconteceu no Brasil. A segunda grande novidade, o mundo todo nos olha para tentar entender como a gente consegue crescer e distribuir renda. Nós não estamos dizendo que é possível distribuir renda e é possível reduzir a pobreza sem crescer. É necessário crescer e nós estamos fazendo um esforço muito grande para isso. Agora, não acontecerá uma redução das desigualdades naturalmente, só com o mercado. O mercado não vai assimilar essa população extremamente pobre e é necessário, de fato, atuar para que a gente possa resgatar essas desigualdades que são seculares. Então, o Brasil sem miséria e o Brasil carinhoso são um conjunto de ações e hoje nós somos referência no mundo todo exportando tecnologias sociais. Agora, eu lhe pergunto, vamos agora tratar, a senhora tocou nesse ponto, não basta reduzir a distância, não basta, digamos, crescer e incluir, é preciso também fazer com que os pobres e os que estão em situação miserável tenham oportunidade de trabalhar. Como que o Bolsa Família e o Brasil sem miséria se encaixam nessa proposta de tirar da miséria, resolver o problema da indigência e dar oportunidade de trabalho? Primeiro, eu acho que é importante a gente ressaltar, o Brasil, esse ano, mesmo em meio à crise internacional, continua crescendo a taxas, talvez, muito mais modestas do que gostaríamos, mas o emprego continua crescendo. É verdade. Então, nós continuamos tendo, estamos gerando em torno de um milhão e meio de empregos ao ano e essas famílias, as que recebem Bolsa Família hoje, as que a gente pretende chegar até elas para dar Bolsa Família, em geral já trabalham, mas não conseguem ter uma inserção que seja uma inserção que assistire da pobreza. Tem muita gente, a gente tem essa ideia de que a pessoa é pobre porque não trabalha, mas não é verdade, né? A grande maioria do público do Bolsa Família trabalha, quer dizer, a grande maioria do público do Bolsa Família tem menos de 18 anos de idade, então não trabalha e não deve trabalhar. Os adultos, 72% trabalham e os que não trabalham, na maioria dos casos, é o cônjuge cuidando das crianças pequenas, portanto, um deles tem que ficar em casa. Em geral, a mulher, mas tanto o homem quanto a mulher. Então, essa ideia de que o público não trabalha não é verdade, eles trabalham, mas trabalham ou empregos vulneráveis fazem bico, ou trabalham sem carteira assinada, né? Portanto, não conseguem ser incluídos no mercado de trabalho da forma mais adequada como deveria. Então, o que nós estamos fazendo? Na cidade, nós estamos apostando muito fortemente em qualificação profissional através do Pronatec. E é importante, sem querer interrompê-lo, observar que dos beneficiários do Brasil Sem Miséria, 75% das famílias estão em centros urbanos. Aquela ideia de que os miseráveis ficam no interior do Nordeste, na floresta e tal, não é verdade. Eles são muito pobres e nas cidades. E nos centros urbanos, mesmo independente aí se no Nordeste, no Sudeste, esse dado é o dado de que nós localizamos que não estava no Bolsa Família. Então, as 770 mil pessoas que nós localizamos, a grande maioria não tinha acesso ao Bolsa Família, não tinha acesso sequer à informação de que tinha direito ao Bolsa Família, e estava em centros urbanos, muitos, inclusive, em grandes cidades, como é o caso de São Paulo. Então, a ideia de poder chegar, localizar essas famílias e levar um conjunto de outros benefícios a ela. Então, o Pronatec, por exemplo, que eu comentava. O Pronatec é o... É um curso de qualificação. Qualificação profissional. Tem gente que identifica o Pronatec com o ensino médio, não é. Nós temos o Pronatec voltado para o ensino médio, que é organizado pelo Ministério da Educação, e tem o Pronatec organizado pelo Brasil Sem Miséria, que é para essa população de baixa renda. São quase 200 tipos de cursos diferentes, hoje é ofertado 200 tipos, tem sushi man, auxiliar de cozinha, cuidador de criança, cuidador de idoso, que hoje é uma área que cresce muito, pintor, toda área de construção civil, então, área de serviços, as mais diversas profissões. Hoje nós estamos com 219 mil pessoas inscritas no Brasil, organizadas pelo Brasil Sem Miséria. E muitos cursos já, nós começamos a ter as primeiras formaturas, essa semana, inclusive, que entra, eu vou numa formatura de 600 pessoas em Porto Alegre. Então, nós estamos abrindo os cursos, são cursos do Sistema S. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E estamos com cursos no Brasil todo, são mais de mil cidades com cursos sendo oferecidos pelo Sistema S, em geral, Senai, e pelos Institutos Federais de Educação. Então, cursos certificados de alta qualidade, mas voltados para esse público, que é um público de baixa renda. Então, aí a senhora tocou, ministra, num ponto que é muito... E de baixa escolaridade. Sim, baixa renda e baixa escolaridade. A senhora tocou num ponto que é central na discussão sobre o Bolsa Família aqui no Brasil. Em primeiro lugar, aquela ideia de que o Bolsa Família levava à preguiça, fomentava a preguiça, a vontade de ficar em casa, vivendo do Bolsa Família e não trabalhar. Não é verdade? Não é verdade. Segundo, eles gostam de trabalhar. Querem trabalhar, querem ganhar melhor. E querem trabalhar e querem subir na vida. E querem subir na vida, exatamente. E, portanto, querem sair do Bolsa Família. Porque, a partir de certo ponto de renda, a partir de quando que não tem mais jeito o Bolsa Família? O Bolsa Família, para a população extremamente pobre, é até R$ 70,00, que aí ganha um valor a mais. E até R$ 140,00, ganha um valor por criança. Então, é R$ 140,00 o limite. A maior parte das pessoas não quer, viu? O Bolsa Família, ele não tem uma renda suficiente para as pessoas sobreviverem. É uma renda complementar, sempre foi. Agora, com o Brasil Carinhoso, ele ganhou um valor adicional, porque nós queremos que famílias que têm filhos até 6 anos de idade, de fato, saiam da extrema pobreza, porque são essas crianças que... É a grande aposta do Brasil para que a gente possa quebrar esse ciclo intergeracional. Então, nós estamos tirando da pobreza, do ponto de vista da renda, às famílias que têm crianças de 0 a 6 anos. E quantas crianças a senhora já tem protegidas pelo Brasil Carinhoso, entre 0 e 6 anos? São 2 milhões de crianças e 2 milhões de famílias que saíram, 2 milhões e 400 mil crianças e 2 milhões de famílias que saíram da extrema pobreza a partir de junho passado. Isso já aconteceu. 40% da população é extremamente pobre no Brasil, saiu da extrema pobreza. A gente não conseguiu sentir esse impacto, porque são três meses de pagamento. Mas a nossa expectativa é que isso vá de fato... Não tem como tirar a criança da pobreza sem tirar a família. Você não tem como garantir um recurso só para aquela criança. Criança não sai sozinha da pobreza. Você tem que tirar cada um dos membros da pobreza. Então, nós estamos entrando... No caso do Brasil Carinhoso, que é a grande aposta da presidenta, entrando com renda, entrando com uma ação muito forte para gerar novas vagas em creches, e aí não é construir creches, porque a gente não tem tempo de construir creches. Nós estamos também construindo creches, que é uma instituição que já era desenvolvida. Mas nós queremos abrir vagas. Então, os prefeitos, as entidades conveniadas, filantrópicas, que abram vagas, vão ter recursos do governo federal para custear essas vagas. E se a vaga for para uma criança do Bolsa Família, no Brasil Sem Miséria, nós vamos pagar 50% a mais. Para quê? Para induzir que essas famílias, que são as famílias que mais precisam, que são as famílias pobres, essas crianças que, indo para a creche, se alimentam melhor, têm estímulos. Muitas dessas mães são mães que não têm escolaridade suficiente, inclusive, para gerar esse estímulo em casa. E com a criança bem alimentada, com estímulo, a mãe, sabendo que ela está bem cuidada, pode sair para trabalhar, que muitas não conseguem trabalhar, exatamente porque não tem onde deixar as crianças. Porque a senhora disse que a presidenta Dilma dá uma ênfase especial ao programa Brasil Carinhoso. Eu imaginei que ela estivesse concentrada em atingir essa meta de acabar com a miséria no Brasil até 2014, fosse esse o ponto número um no radar dela, que ela deve ter um radar perigosíssimo, né? Tenho pena dos ministros com o radar da presidenta Dilma, mas, enfim. Por que o Brasil Carinhoso? O Brasil Carinhoso, a nossa meta de superar a extrema pobreza é até 2014. É. Nós superamos a pobreza em crianças de 0 a 6 anos agora. Por quê? Porque essas crianças, se a gente perder essas crianças, dois anos sem comer bem, nós perdemos esse adulto. Nós perdemos do ponto de vista do que seria o seu potencial. É lógico que ele pode trabalhar, vir a trabalhar, como estão todos interessados em trabalhar. Agora, nesta fase, se ela não for estimulada, se ela não tiver alimentação correta, se ela não tiver carinho, se ela não tiver afeto, se ela não tiver atenção, cuidado, higiene, quer dizer, um conjunto de elementos, nessa fase, que é a fase onde a gente tem o maior desenvolvimento cognitivo e não cognitivo, esse adulto não vai atingir todo o seu potencial. Nós queremos que essa população também tenha acesso e desenvolva todo o seu potencial. Então, se a gente, esses nós não podemos esperar até 2014, nós temos que fazer agora. Então, nós demos um tiro de canhão, que foi o Brasil carinhoso, entramos com um reforço importante de renda, distribuímos agora na campanha de vacinação a vitamina A. Por quê? A vitamina A tem todos os dados da Organização Mundial da Saúde, mostram que vitamina A, concentrada nessa faixa etária, reduz em 25% a mortalidade infantil, que é uma medida singela, que nós fizemos com a campanha de vacinação, que no Brasil atinge a grande maioria das crianças, distribuímos vitamina A, que é uma superdose de vitamina A. Minha filha, por exemplo, tomou vitamina A, eu dava 10 gotinhas todos os dias para ela. Nós, as crianças, né, na pobreza, não têm acesso a esse benefício, que é um benefício estratégico. Reduz em 25% a pobreza, melhora desempenho, reduz doença, reduz. Então, entramos com um conjunto de ações concentrado no tempo. Agora, eu estou impressionado porque o Brasil carinhoso, quantos meses de vida tem? Ele foi lançado no Dia das Mães. Já saiu da maternidade, não? Já saiu, não. Ele foi lançado no Dia das Mães, que eu acho que foi 15 de maio, 17 de maio. Dia das Mães, é verdade. No Dia das Mães. No mês seguinte, que foi junho, nós pagamos a primeira parcela. Então, 2 milhões de famílias saíram da extrema pobreza do ponto de vista da renda em junho, julho e agosto. Portanto, pagamos o terceiro mês agora. A medida que nós vamos ter dessa mudança, que é uma mudança muito impactante, porque nós não tiramos só a criança da pobreza, nós tiramos o irmão dela, que tem 14 anos. Então, essa medida, como a pobreza tem uma concentração muito grande nas famílias com crianças, essa medida que foi tirada da extrema pobreza, as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, teve um impacto na extrema pobreza no Brasil de 40%. Então... Muito rápido. Muito rápido. E com 2 bilhões de reais a mais, que eram 18 bilhões a gente ia gastar esse ano, vamos gastar 20 bilhões tirando essas crianças e as suas famílias da pobreza. Quer dizer, é barato. Entrando com o apoio à creche, que agora que nós estamos começando a medir, inclusive aproveito a oportunidade para fazer esse chamamento aos prefeitos, à secretária de educação, às entidades conveniadas, muitas igrejas, entidades filantrópicas, têm creches conveniadas, se elas ampliarem as vagas, a gente está custeando essas vagas para crianças de 0 a 3 anos e pagando 50% a mais, se a vaga aberta for vaga para crianças do Bolsa Família. Tentando, o que eu estava dizendo, induzir, que a gente possa ampliar a oferta para essas crianças que só se mais precisam. Agora, essa adesão dos municípios, fora do governo federal propriamente dita, tem sido uma resposta positiva? Muito positiva. Nós estamos tendo o apoio dos estados, dos municípios. Muitas vezes o prefeito nem está sabendo. Nós tivemos uma experiência interessantíssima nesses últimos meses com relação ao ensino integral, que é outro esforço nosso do Brasil Sem Miseria, que é a ideia de que a gente também possa elevar a escola em tempo integral, portanto, esse turno ampliado, que também traz benefícios amplos, a fora de educação, a criança tem três refeições por dia, a mãe está tranquila, pode trabalhar porque a criança está na escola. Nós estamos fazendo um esforço para que as escolas em regiões pobres, em bairros pobres, que tem maioria de crianças do Bolsa Família, tenham turno integral. E o que nós fizemos? Uma coisa simples, que nem foi pagar mais. Nós levantamos a maior parte das escolas que tem crianças, tem mais de 50% de crianças do Bolsa Família, fomos atrás das prefeituras, dizendo, prefeito, vamos fazer o turno integral e com isso nós conseguimos em um ano triplicar o número de escolas, passou de 5 mil para 17 mil, o número de escolas em turno integral que tem maioria do Bolsa Família. Imagina o benefício para essas crianças poder estar tendo reforço escolar, esporte, lazer, aula de circo, cada escola tem um tipo de... Então, se eu retive bem, quantas escolas hoje no Brasil tem crianças em tempo integral no Bolsa Família? Nós temos. No Bolsa Família passou de 5 mil escolas para 17 mil escolas em um ano de trabalho. Com um processo de busca ativa dessas escolas. O que é busca ativa? Essa senhora já usou essa expressão três vezes. Nesse caso, eu estou fazendo uma... Nem dá para dizer que é brincadeira, porque é isso mesmo. Nós fizemos um levantamento. Quantas escolas tem no Brasil? 160 mil escolas. Nós, junto com o MEC. Dessas 60 mil escolas, das 160 mil, tem mais de 50% de alunos que são do Bolsa Família. Então, a probabilidade dessa escola, que tem mais de 50% de alunos do Bolsa Família, está num bairro pobre e os outros alunos, mesmo não sendo do Bolsa Família, são de baixa renda também, é muito grande. Então, o que nós fizemos? Fomos atrás da prefeitura, junto com o governo do estado, junto com o MEC, e fizemos um processo de alerta, de conversa e de indução para que essas escolas aderem, para que essas prefeituras aderissem ao Mais Educação, que é a escola em tempo integral. E isso aconteceu com esse processo de conversa, de convencimento. Mas o que é a busca ativa? Agora ainda a busca ativa da população. Isso é um conceito que a gente começou a trabalhar dentro do Brasil Sem Miséria, eu acho que é um dos... São dois conceitos novos, depois eu falo sobre o outro, mas esse conceito é um conceito muito importante. Qual é a ideia? Essa população extremamente pobre é a população mais difícil de ser encontrada. Nós não queremos fazer um programa e dizer, olha, aqui está o Brasil Sem Miséria, procure o Bolsa Família, procure o governo. Essas famílias são... Porque muitas vezes as pessoas não saberão que vocês estarão lá esperando por elas. Não têm informação, não acreditam que vão ser atendidas, muitas vezes não acham que... Não têm meios de informação. Não têm meios de informação, muitas vezes não acreditam que isso é para ela, ou seja, a pessoa já está com a sua autoestima tão... Destruída. Destruída, que não acredita que ela tem direito, né? Então, nós não vamos esperar a população chegar na gente, nós estamos indo atrás dela. Então, nós estamos indo atrás das famílias para trazê-las para o cadastro único, trazendo para o cadastro único e sendo extremamente pobre. Ela tem direito ao Bolsa Família, mas ela tem direito à tarifa social de energia, ela vai ter direito ao telefone social, ela tem direito a ser localizada para o Pronatec. No caso do Pronatec, nós também fizemos uma busca ativa. Nós, através da rede de assistência social, nós fomos para os bairros mais pobres dizer, olha, o curso do Senai está oferecendo curso de pintor, está oferecendo curso de auxiliar de cozinha. Vocês têm interesse? Juntamos essa comunidade, explicamos o que eram, quais eram os cursos que iam ser oferecidos. Muitas dessas pessoas acabaram se habilitando, coisa que não aconteceria se o Senai só abrisse essas vagas. Então, a ideia da busca ativa, a primeira é de localizar essas famílias e trazê-las para o Bolsa Família. Mas a ideia também é levar essas crianças para mais educação, levar essas crianças para a creche, levar esses pais e jovens para a qualificação profissional, para o microempreendedor individual, nós temos parceria com o Sebrae. Vamos falar disso daqui a pouco. Muitas dessas famílias têm estratégia de sobrevivência, tem seu pequeno negócio informal. Então, quer dizer, a ideia é que a gente possa levar o Estado até essas famílias. Sair do gabinete, sair do ministério e ir até o pobre e dizer, olha, você tem direito a isso aqui. É isso. É isso. Agora, com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministra Tereza Campelo. Ministra, a senhora falou de um conceito central, que é o conceito de busca ativa. O governo sair de dentro do governo e buscar o pobre lá fora e dizer, olha, você tem direito a esses benefícios. A senhora dizia também que há um segundo conceito que é importante nessa política. Qual é esse conceito? O conceito é o seguinte, o Bolsa Família, até pela dimensão que ele tomou hoje, nós temos 13 milhões e meio de famílias no Bolsa Família. Um em cada quatro brasileiros recebem Bolsa Família. Então, a rede de famílias dentro do cadastro único é muito grande. Nós temos informações não só de quantos membros são, aonde estão essas famílias, qual o nível de escolaridade, se são ciganos, se são quilombolas, então um conjunto de informações grandes sobre essa família. E nós estamos agora fazendo o oposto, que é o quê? Organizando a oferta pública para que a oferta chegue nessa população. Sempre se falou, quer dizer, recentemente se falava muito em reforma do Estado e a reforma do Estado sempre tem aquela cara de vamos diminuir o Estado, porque o Estado gasta muito. Nós, eu acho, estamos fazendo a grande reforma que o Brasil precisava, que é o Estado está a serviço de quem mais precisa, que é a população pobre. Então, o que nós estamos falando? Agora, o que é a orientação da presidenta? Unidade básica de saúde. Onde nós vamos construir unidade básica de saúde? Pega o mapa da pobreza, olha onde não tem unidade básica de saúde e é lá que nós estamos construindo. Então, não vai ter unidade básica de saúde em qualquer lugar. No Murumbi. Onde o ministro Alexandre Paredes está construindo as unidades básicas de saúde? Estamos construindo no mapa da pobreza. Segunda questão, aonde nós estamos induzindo levar o Brasil Sorridente, o Olhar Brasil, como nós vamos juntar esses programas? O que é o Brasil Sorridente, ministro? O Brasil Sorridente são as nossas ações voltadas para tratamento odontológico da população, que é o serviço de saúde, que hoje também vai aonde a população pobre está, inclusive as do Pronatec. Nós estamos inaugurando uma ação muito importante. Por exemplo, as pessoas que estão nos cursos de qualificação profissional, que são do Brasil Sem Miséria, em algumas regiões do Brasil, nós estamos levando o tratamento odontológico para essa fila. Por quê? O sujeito aprende uma profissão e ainda trata dos dentes. Ora, veja bem, a gente teve uma experiência super interessante, que eu sempre cito, que a gente teve formado auxiliar de cozinha e as mulheres não terem conseguido emprego porque não tinham dente. Então, você tem muitas vezes uma pessoa com qualificação para estar empregada e por conta de uma situação até de saúde pública, portanto de higiene na cozinha. Então, conseguir juntar essas questões ou de um bom profissional que não consegue trabalhar tão bem porque não tem acesso, tem catarata, não tem acesso a óculos. Então, tem um programa para cuidar dos dentes e outro para cuidar dos olhos. Dos olhos, que é a parte oftalmológica que é Olhar Brasil. Olhar Brasil. Que também os dois são já construídos dentro do governo do presidente Lula e que agora não só está sendo ampliado, como está sendo direcionado para esses territórios que são territórios da pobreza. Entendi. Então, qual é a ideia? A ideia é levar, usar esse mapa do Bolsa Família e dizer, como nós fizemos, como eu estava comentando, da Escola em Tempo Integral, que é o Mais Educação. Nós pegamos o mapa, onde estão as crianças do Bolsa Família? Estão nessas escolas. Então, vamos fazer Escola em Tempo Integral aqui. Por quê? Porque aqui, certamente, todas as crianças do Brasil e nós queremos ampliar muito a Escola em Tempo Integral. Mas por onde ela começa? Aonde mais se precisa. Então, a ideia de rever a oferta. Então, aí o conceito é... Como organiza a oferta? Queremos universalizar? Queremos levar o Estado para todos os brasileiros? Sim, mas por onde você começa a trabalhar? Onde você investe primeiro? Aonde está a população que mais precisa? Agora, se eu entendia até agora as suas explicações, eu tenho a impressão que o maior patrimônio desse programa, o maior patrimônio intelectual desse programa, é o cadastro. É o cadastro único, é a nossa maior tecnologia. Que é, a partir daí, que é possível fazer tudo isso. Construir esse mapa. Pega-se o cadastro, põe em cima do mapa do Brasil. E aí, como é isso? Só que foi isso que nós fizemos. Nós cruzamos vários mapas para ver onde a gente vai com a saúde. Nós cruzamos o mapa do Bolsa, o mapa de onde já tinha unidade básica de saúde, e onde a gente tinha os vazios, que tem a população pobre e ainda não tinha unidade básica de saúde, é lá que foi eleito o território para ser construído os 2.077 novas unidades básicas de saúde. E assim por diante nos outros serviços. Esse cadastro... Portanto, tem uma questão que é essa. Por que nós conseguimos fazer o Brasil sem miséria agora? Porque nós passamos oito anos construindo o cadastro único, passamos oito anos construindo o Bolsa Família. Portanto, isso é um patrimônio, de fato, do Brasil. Claro. Conhecendo essas famílias e aprendendo a estar levantando, como está trabalhando com elas. Isso nós fizemos no governo do presidente Lula. E agora podemos dar esse salto, que é apostar na superação da extrema pobreza e conseguir atingir nossas metas até muito mais rápido do que nós. E quando funcionários públicos de outros países, por exemplo, vêm aqui tentar copiar a nossa tecnologia, eles estão interessados mais no cadastro único, eu imagino? Como? Porque isso é valiosíssimo. A nossa... A grande tecnologia social do Brasil é o cadastro único. Nós hoje não só emprestamos a tecnologia do ponto de vista informatizada, o cadastro propriamente dito, como treinamos vários servidores de outros países, vai gente nossa, porque é uma estratégia importante do Brasil de cooperação e colaboração, inclusive diferente de outros países que nós não estamos pedindo nada em troca porque, não, faço isso se você comprar determinada mercadoria do Brasil. Não, nós estamos fazendo cooperação pura, mas isso nos interessa porque cada pergunta dessa nos ajuda a melhorar e evoluir. E hoje, não só países africanos, toda a América Latina, a América Central tem países, como nós tivemos a semana passada, delegações da China que vieram aqui conhecer o cadastro único, conhecer a nossa tecnologia, não só de montar essa rede, de essa plataforma, o Bolsa Família Verdade, virar uma grande plataforma de conhecimento dessa população. Ah, sim. Como nós temos uma tecnologia de pagamento, que é uma tecnologia também de grande interesse dos países. Por quê? Porque, primeiro, que ela é simples. Então, quanto mais simples, mais universal. Nós temos um país continental, nós temos 13 milhões e meio de famílias recebendo o Bolsa Família. Você não pode fazer algo complexo, cheio de dificuldades, então você não consegue chegar nessa população. Segundo, ele é impessoal. Ninguém precisa fazer nada para todo mês receber o Bolsa Família. Ele vai direto para essa família, na conta dessa família, através de um cartão magnético. Esse cartão, inclusive... Não precisa de prefeito, não precisa de chefe político, nada. Não tem intermediário, o dinheiro vai na conta da pessoa. E esse, o não trânsito do dinheiro, é uma economia para o Estado brasileiro, para o governo federal, para a população toda. Por quê? Porque o dinheiro não viaja, portanto, o tempo é reduzido. Claro. O nível de desvio é reduzido. Então, nós temos um benefício impessoal. A pessoa não precisa... Agora, essas pessoas têm que ter conta em banco? Não, elas recebem alguma parte delas, têm conta, a outra parte, ela tira, ela usa o cartão e retira, ou no correspondente bancário, ou na lotérica. A grande maioria da população tira na lotérica, tira em qualquer caixa bancário, certo? Ela pode fazer quatro retiradas por mês e algumas têm acesso à conta simplificada, que é aquela conta que nós criamos, que vários bancos já têm. Então, esse cartão, hoje ele funciona, na verdade, quase como um cartão de crédito mesmo, um seguro. Outro dia, eu estava lendo um depoimento de uma senhora, uma mãe, dizendo que antes ela entrava na venda, envergonhada, porque ela tinha dois reais, e a pessoa já achava que ela ia pedir ou ia roubar. E agora ela entra com o cartão do Bolsa Família empoderada. Por quê? Porque aquilo é uma fonte de renda segura para ela. Em muitos pontos do território brasileiro, o Bolsa Família é uma parte importante no mercado de consumo local. Dinamizou a economia, aquilo que você dizia, são 0,46% do PIB, mas cada um real que a gente gasta ou investe no Bolsa Família, retorna 1,44% para a economia. Então, esse efeito dinamizador da economia, se a gente imaginar isso em cidades pequenas, em cidades onde você não tem indústria, várias cidades no Brasil vivem de fato do comércio, são cidades pequenas, em grande parte, o Brasil cresceu. Eu li, por exemplo, que no estado de Alagoas, o peso do Bolsa Família no consumo local é muito forte. É muito forte, tem muitas cidades, tem muitas cidades que o Bolsa Família representa mais do que a transferência do fundo de participação dos municípios, representa a maior... E quando chega o Bolsa Família, é aquele momento de... O que a gente paga a partir do dinheiro, em geral, do dia 18 até o dia 30, é naquele momento que você tem o dinheiro girando na cidade. Agora, eu gostaria que a senhora tratasse, ainda temos tempo, é dessa questão do empreendedorismo. Nós temos uma parceria no programa com o Sebrae, temos mostrado casos muito interessantes, é de micro, micro, micro empresários que recorrem ao Sebrae e tocam a sua vida e acabam crescendo e tal. O quadro se chama Eu Cheguei Lá. Mas eu gostaria de saber como que está sendo fomentado esse espírito de empreendedorismo a partir desse programa. Como eu disse, uma parte do nosso público quer emprego, a outra parte já tem seu pequeno negócio, muitas vezes usa o fundo de casa para pequenos concertos, para fazer comida... Fazer pastel... Ou então tem o seu pequeno negócio, às vezes, em geral, informal. Então, nós temos uma parceria grande com o Sebrae, uma parceria em alguns municípios. O Sebrae desenvolveu uma tecnologia específica, inclusive, voltada para essa população de baixa renda, sem escolaridade. Então, nós estamos com uma parte da assistência técnica do Sebrae se especializando para ir em bairros, onde a gente tem população extremamente pobre, bolsões, favelas, levando acesso à informação de como fazer fluxo de caixa, como melhorar seu estoque. Às vezes, são informações singelas que permitem que aquele recurso seja multiplicado. E levando conhecimento para que esse pequeno negócio possa ser formalizado e essa família possa entrar numa trajetória de sair da extrema pobreza. Nós também estamos fazendo isso no meio rural, ajudando agricultores familiares a se cooperativar, e não com o Sebrae, mas se apoiando num conjunto de ações junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, comprando dessas famílias, através... E eu vi aqui no seu último balanço, na verdade, isso aqui é um PowerPoint que a senhora apresentou, e a senhora me contou antes do programa que, quando os ministros apresentavam o presidente Lula no PowerPoint, ele dizia, isso aí é para enganar o presidente, mas não engana o jornalista. Então, às vezes engana, até é mais fácil, mas eu queria perguntar o seguinte, existe também um programa específico para comprar a produção agrícola desses microproprietários rurais no campo? Como é que se chama esse programa? Programa de aquisição de alimentos. A aquisição de alimentos. Na verdade, nós temos compras públicas em duas áreas. Essa é uma outra tecnologia que é pouco conhecida no Brasil, mas a maior parte dos países que vêm nos visitar quer conhecer. Nós temos uma regra no Brasil, que é uma revolução benéfica, que é que 30% da merenda escolar tem que ser comprada da agricultura familiar. Olha só o que acontece. Quanto? 30%? 30%. É uma coisa maravilhosa. Por quê? A criança come um alimento fresco, mais saudável, que vem da própria região, em geral acaba comendo fruta. Coisa que não acontecia antes. Você comprava uma farinácea, misturava com água e dava para a criança de merenda. Agora não, tem que ter fruta, tem que ter verdura, arroz, feijão. Um balanceamento nutricional. E alimento fresco comprado na região, valoriza a agricultura familiar da região, cria um caminho para que esse agricultor, pequeno agricultor tenha mercado, dinamiza a cidade. Os prefeitos encontraram nisso uma forma, inclusive, de apoio ao comércio local. Ao invés de comprar no grande centro regional, ele compra ali da sua própria cidade, reduz a emissão de carbono. Quer dizer, benefício para todo mundo. É uma revolução. E isso é uma medida singela. O Brasil já faz isso, vem fazendo há um bom tempo. Tem algumas cidades que já estão comprando muito mais de 30%. Na conferência Rio Mais 20? Falamos sobre isso. Com toda essa história? Contamos. Que a gente protege o meio ambiente dando comida ao pobre? Primeiro que um dos temas da Rio Mais 20 era a agricultura saudável. A agricultura familiar produz com menos agrotóxico, uma parte dela é agricultura orgânica. Então, o conjunto de benefícios que a gente gera... Não precisa de nenhuma ONG americana para explicar isso para a gente. Mas você sabe que a gente está tendo que explicar para... Nós tivemos a semana passada com um conjunto de empresários americanos falando sobre isso e estamos sendo convidados aí para Nova Iorque em outubro para falar para produtores de orgânicos sobre essas nossas experiências. Você poderia convidar o James Cameron para ouvir uma palestra dessa? Que veio aqui para o Brasil chatear a gente com Belo Monte. Essa atividade é uma verdadeira revolução. É um ganha-ganha generalizado e para as crianças... Muito interessante. Agora, ministra, temos que encerrar o programa e eu preciso fazer a senhora uma pergunta que eu fiz ao seu antecessor, o ministro e agora candidato a prefeito, Patruza Nanias. Eu perguntei a ele se ele não estava preocupado com a porta de saída do Bolsa Família, que era uma das questões que a chamada mídia conservadora costuma levantar toda vez que fala do Bolsa Família. Ah, mas o pessoal fica lá e não tem porta de saída, não tem trabalho, não tem nada. Então, o Patruza Nanias respondeu assim, esse pessoal está muito preocupado com a porta de saída? Eu estou preocupado com a porta de entrada. E é com a miséria, com a pobreza, com a falta de acesso à educação, falta de acesso à escola, comida, tá, 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 tá. Bom, o Bolsa Família hoje já tem os mecanismos montados, na sua opinião. Estamos há quantos anos de Bolsa Família? Estamos há seis... Nós fazemos nove anos agora... Os mecanismos de saída mostram que as pessoas saem do Bolsa Família e melhoram de vida? Ontem a presidenta Dilma usou um termo na reunião do Conselho, é um ótimo, quer dizer, eu estou preocupado com a porta de saída da miséria. Então, a nossa grande preocupação é tirar a população da miséria e gerar condições e oportunidades para essa população. Se com essas oportunidades elas saem da pobreza, ótimo, certo? Se elas saem do Bolsa Família, também é ótimo, certo? Mas o principal objetivo nosso é tirar as famílias da pobreza. Então, assim, muitas dessas famílias, mesmo melhorando de vida, às vezes não saem da pobreza. Esse agricultor familiar, que às vezes tem quatro hectares, tem dois hectares. Eu visitei uma família no Nordeste, no meio do semiárido, no meio da cega, que tinha dois hectares. Ela plantava tudo porque ela tinha cisterna, plantava até uva. Mas ela tem dois hectares. E o problema é prever a construção e renovação de cisterna. De cisterna. Ela tem dois hectares. Ela vai deixar de ser pobre com dois hectares? Então, quer dizer, tem um conjunto de medidas estruturais para além. Agora, ela melhorou a situação dela, melhorou sua situação de alimentação, de vida, conseguiu vender um pouco do mercado. A água que ela toma é melhor. A água que ela toma é melhor. Portanto, saiu da situação de vulnerabilidade que ela estava. Agora, nós temos todo um caminho para que ela possa sair, para que ela possa ter uma estratégia mercadológica melhor, se é que ela vai ter com esses dois hectares. Então, no curto prazo, talvez ela não saia dessa situação junto com a sua família, porque ela não tinha uma família numerosa. Agora, que ela vai sair da pobreza melhorando de vida. E com o Bolsa Família ela vai. E uma parte grande das famílias estão melhorando, porque o Brasil está melhorando muito. Ministra, muito obrigado. Foi um grande prazer. Volte sempre. O programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça que agora o Entrevista Record Atualidade vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 10h e 15h da noite, logo depois do programa do Heródoto Barbeiro. Você pode rever esse programa no site da Record News, o portal R7. Boa sorte! Record News Jornalismo, 24 horas de plantão. E aí